Ei, seus lindos, tudo bem? Mais um dia de vídeo por aqui. E hoje eu vou testar com vocês a famosa base Fios, a nova base da Ruby Rose. Será que ela é tudo isso? A gente vai descobrir junto. Continua assistindo que você vai descobrir. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Já fico com o vídeo para você se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações. Aproveita e já deixa um like nesse vídeo também para ajudar na divulgação, para a gente poder crescer junto. E comenta para mim se você já testou essa base, o que você achou, se você tem vontade de testar, se você gosta de alguma outra base, algum outro produto da marca. Deixa seu comentário e vamos começar. Essa base foi lançada oficialmente na última Beauty Fair. Eu estava lá, fiquei com vontade de testar. Mas depois, gente, passou tanto tempo. A Beauty Fair foi em setembro e começaram a falar mais dessa base esse ano. Se eu não estou enganada, no começo desse ano. E foi passando o tempo e eu fui meio que perdendo a vontade de usar, porque eu não me dei muito bem com as últimas bases, aquela soft matte, a natural look. Tanto que eu nem trouxe resenha para vocês, porque realmente não deu muito certo, craquelou muito aqui nessa região das olheiras para mim. E aí eu fiquei meio na dúvida, sabe? Se eu testava ou não essa Fuse. Mas, gente, eu fui passear com a minha irmã na 25 de março. Tem até vídeo de comprinhas aqui para vocês. Estava lá na loja, falei, bom, deixa eu testar para ver qual é. E eu passei, eu gostei muito da textura, eu gostei muito do acabamento. Então eu falei, tá bom. Como ela é uma base mais baratinha, eu falei, vale a pena comprar para testar, para ver qual é. Confesso que eu já usei algumas vezes, eu gostei muito. Mas faltava trazer a resenha aqui para vocês, né? Então o que ela tem de legal, gente? Ela é uma base que tem um efeito mais aveludado, que eu gosto bastante quando a base deixa esse efeito na pele. E ela tem a textura mousse. Essa textura mousse, ela fica com um aspecto mais... Não é bem cremoso. Mas ele não é nem o mate, que é mais opaco, fica mais seco. E nem aquela base muito cremosa que você fica sentindo o dia todo, sabe? Ela fica no meio termo. E essa textura, eu já falei para vocês várias vezes, que é uma tendência. Tem várias marcas investindo em bases com essa textura. Além disso, ela tem uma cobertura média. Ela permite a construção de camadas, se você quiser intensificar a cobertura dela. Ela é ideal para quem quer corrigir imperfeições. Então se você tem olheiras, se você tem manchas, se você tem espinhas, promete aqui cobrir, a gente vai ver junto. E ela uniformiza o tom da pele, sem deixar um aspecto pesado. Ela está disponível, gente, em 21 tonalidades. É indicada para todos os tipos de pele. Sobre as tonalidades, confesso que eu achei um pouco difícil. Porque os nomes são, tipo, sei lá, castanha 20, pudim 30, cookie, não sei o quê. E é difícil, sabe? Eu não consegui entender muito bem qual é a cor mais clara, qual é a cor mais escura, qual é a lógica das cores, dos números. E aí, enfim, fui testando lá na loja. Acabou que a base que se deu melhor para mim foi essa daqui, que é a Amêndoa 30. Eu achei um pouco estranho, porque ela não está entre as mais claras. E normalmente eu sou, tipo, sei lá, a primeira ou a segunda cor mais clara, né, das bases. Mas, enfim, essa aqui foi a que deu certo para mim. Eu vou aplicar desse lado do rosto primeiro, para a gente fazer uma comparação. E só falando para vocês, gente, ela tem 29ml. E aqui atrás ele diz para você agitar antes de usar. Então, estou dando aqui uma agitadinha. E vamos lá, vou aplicar. Só vou mostrar na minha mão antes, tá vendo? Então, ela está aqui. Está vendo que ela não é fluida, ela não escorre. Eu posso fazer isso aqui, que ela não vai escorrer. Então, ela é mais peguentinha. Tchau, tchau, tchau. Estamos assim depois de uma camadinha de base. Eu gosto muito, gente, tá vendo? Dá para ver claramente a diferença entre um lado e outro. Por ela ter essa textura mais em mousse, gente, ela não é, assim, extremamente reboco. Tanto que aqui ele disse que é uma cobertura média. Mas eu acho que para uma camada ele entrega uma cobertura muito bonita. Olha como realmente deixa uniforme. E eu gosto dessa textura mousse porque ela traz um aspecto mais natural para a pele, sabe? Então, não é aquela coisa... Aquele reboco mesmo, né? Eu acho muito bonito. Até aqui nas olheiras, ó, a gente consegue ver a diferença. Vocês viram que, assim, não cobriu totalmente as minhas olheiras, mas deixa um resultado bem bonito. Eu também acho que ela é muito fácil de aplicar, tá vendo? Com algumas batidinhas aqui da esponja, a gente consegue já ir chegando num resultado bem legal. E, assim, foi o que eu falei para vocês. A olheira, que é onde eu mais vejo se a base é do tipo reboco ou não, ela não cobre totalmente, tá vendo? Mas eu acho que ela deixa um resultado bem bonito, essa base. Ó, aqui. Aqui especialmente é onde eu gosto muito. Vou passar agora do outro lado para a gente ver, dos dois lados, como é que fica. E depois a gente vai para os testes, que quem assiste meus vídeos aqui tá acostumado a ver. Então, estamos assim, olha, com a base dos dois lados. Vocês viram que, quando eu passo a base, ela tem um fundinho mais amarelado, tá vendo? Comparando uma com a outra. Quando ela seca, ela dá uma oxidada e aí ela vem para esse efeito. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu acho que essa base, ela cumpre o que ela promete. Porque, de fato, ela tem a textura mais mousse, ó. Deixo aí desse lado que tá mais sequinho. Então, ela tem essa textura mais mousse, que é aquele acabamento que eu falei que não é nem mate, nem muito cremoso. Então, eu realmente acho que é essa textura que a gente sente. Um efeito aveludado, realmente, aqui, que é onde eu falei para vocês que eu acho mais bonito. Ela uniformiza o tom da pele, de fato. Tá bem uniformizado. E ela corrige imperfeições. Então, as minhas olheiras, ela dá uma corrigida. Ela não esconde, ela não camufla. Ela não é uma base com altíssima cobertura com essa intenção de cobrir olheiras. Ela é uma base que corrige, deixa tudo uniforme. Então, eu acho que ela entrega, sim, o que ela promete. Vamos agora para o teste de resistência à água e durabilidade. Lembrando, gente, que não dizem em nenhum lugar que ela é uma base resistente à água. Mas a gente vai fazer esse teste, porque eu sei que tem gente aqui que vai perguntar para mim, que vai querer ver. Então, bora! E, além disso, depois eu vou contar para vocês sobre o preço dela, que essa parte é bem legal. Peguei aqui o meu potinho. Eu vou fazer do lado de cá, que está mais seco, tá, gente? Ó. Ó, gente, de fato, eu peguei aqui meu espelhão. Ela não é uma base à prova d'água. Não sei se vocês vão conseguir ver claramente aqui, ó. Mas ela sai a base, tá vendo? Ela sai, então, assim, não é a base para você usar, sei lá, se você for na piscina, for em algum lugar. Eu não passo nada quando eu vou nesses lugares, tá, gente? Então, para mim, o fato de não ser à prova d'água, não... Enfim, não é algo que me faz desistir de comprar a base. Eu presto mais atenção se ela esconde as olheiras, se ela entrega, né? Se ela tem uma cobertura mais alta, que eu gosto. Mas, de fato, aqui, ó, vocês conseguem ver que a água acaba tirando um pouco da base. Então, ela não é uma base à prova d'água. Vamos agora para o teste de transferência. Peguei aqui o papel. Vou colocar nos lugares onde eu mais costumo perder a base ao longo do dia. Acaba transferindo, sim, tá vendo, gente? Ela transferiu até bastante, ó. Mas, apesar de todos esses testes, eu continuo gostando muito dessa base. Talvez por eu não ter tido uma experiência tão legal com as bases anteriores da marca. Eu realmente fiquei muito surpresa com essa base. Não achava que eu fosse gostar tanto, assim. Vou só dar uma corrigida aqui nessa parte que saiu da base. Isso que é legal. Como ela permite a construção de camadas, dá para a gente corrigir aqui. E vou falar para vocês do preço. Que eu estou aqui fazendo suspense, mas eu vou falar. Agora estamos ok. Já arrumei ali a parte que escorreu. E essa base, gente, no site da Ruby Rose, ela está, no momento, custando R$22,81. E o preço regular dela é R$25,34. Nessas lojas mais populares, eu comprei a minha na loja Fashion Makeup, da 25 de março. Você consegue encontrar num valor ainda mais barato. Especialmente lojas que fazem preço de atacado. Então, sempre pergunta. Às vezes tem algum cupom de desconto. Eu acho que eu paguei isso também, gente. Eu acho que eu paguei, tipo, R$20 e pouquinho, R$22, R$23. Então, eu acho que vale muito a pena. Isso que eu falei para vocês, sabe? Apesar de não ser uma base à prova d'água, apesar de ter transferido tudo isso, eu acho que por esse valor, gente, que é um valor que super cabe no bolso, eu acho que essa base entrega tudo o que promete. Então, é muito legal. Porque, às vezes, a gente tem bases mais caras que não cumprem, né? O que elas dizem que são. Então, o que eu mais gostei dessa base, sem sombra de dúvida, foi o valor. É muito barato. E a qualidade dela, pelo menos para mim, está muito acima das outras bases da marca. Então, realmente me surpreendeu. Eu fiquei bem feliz. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou testar essa base ao longo do dia com vocês. Então, agora, gente, são 10 para as 11. E eu vou testar ao longo do dia. Eu vou ficar o dia todo com ela. Aproveitar que hoje é uma sexta-feira que eu estou gravando esse vídeo. Então, eu vou ficar com ela até de noite. Para a gente ver a questão da duração, da durabilidade. Ver também como é que ela se comporta nesse quesito. Aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto. Duas horas da tarde agora. Três horas depois que eu passei a base. E estamos assim, ó. O que eu acho, gente? Ela tem essa textura de mousse. Como eu falei para vocês, ela é mais peguentinha, sabe? Então, a gente sente, né? Não é aquela coisa do tipo, ai, estou sentindo a base. Está pesado. O rosto não está pesado. Mas como ela não seca totalmente, né? Como ela não deixa aquele efeito mais opaco de uma base mate. Você acaba sentindo a base, sabe? Mas não é algo ruim. Pelo contrário. Eu acho que a cobertura, de fato, dela é muito bonita. Lembrando que eu passei uma camada só. Aqui nas olheiras a gente está assim. Então, não acumula tanto que nem as outras. E ele não craquelou. Porque a outra base, gente, a soft mate, saia pedaços dela aqui assim. Então, eu realmente fiquei feliz. Eu acho que ela oxidou bastante. Ela deixou... Eu estou até me olhando no espelho que tem aqui no meu quarto. Ela deixou um... Ela foi para uma cor mais amarela. Então, eu falei, nossa, não é essa a cor da minha pele. Mas se você comparar, ó, está realmente bem próxima, sabe? Eu acho que se eu comprasse as cores mais claras, elas poderiam até ficar boas. Elas iam ficar muito claras e depois elas ficassem boas. E assim, eu não passei pó. Eu não passei corretivo. Eu não passei mais nada na minha pele. Então, é o tipo de coisa que você consegue corrigir depois, sabe? Mas, por enquanto, eu estou satisfeitíssima com essa base. Muito bem, estou de volta. Agora são 5h30 da tarde, passaram-se mais algumas horas. E eu estou assim, gente, com a pele desse jeito. O que eu percebi? Aqui, ó, acumulou um tiquinho de base. Está vendo, ó? Nesse lado aqui também. Então, ela acumula um pouquinho nas linhas. Lembrando que eu estou sem corretivo e que eu não selei essa maquiagem. Então, pode ser que com o corretivo, ele ajude a não acumular, né? Tanta base aqui nas minhas linhas de expressão. Mas aqui continua, ó. A gente consegue ver agora um pouquinho das pintinhas e tal. Mas continua um efeito aveludado, mais uniforme. Ainda está muito bonito. E lembrando que eu passei essa base já a... Esqueci, mas eu vou colocar aqui aparecendo para vocês quanto tempo faz. E eu estou bem satisfeita. Agora eu já não tenho mais aquela aparência tão... Aquela textura tão peguentinha que eu tinha antes. Então, aguardem que eu ainda vou fazer um último boletim antes de encerrar para vocês esse teste de durabilidade. 9 horas da noite agora. Falei que eu ia voltar para dar a minha decisão final. Aqui o último take para vocês, ó. Vocês estão vendo que a pele já não está mais, assim, tão uniforme. Tudo bem que a luz aqui do meu quarto é muito ruim. Aqui nas olheiras, ó. Eu acho que já saiu bem. O nariz já está mais vermelhinho. Mas também, gente, faz muito tempo, né? Que eu passei a base, mas eu acho que aqui ainda tem, ó. Então, para vocês darem uma olhadinha, aqui estamos assim, ó. Nas olheiras. Ó, aqui tem um pouquinho de base ainda. Eu fiquei muito contente, gente. É uma base que eu com certeza vou usar mais vezes. Eu acho que ela é muito bonita. E lembrando que eu estou sem mais nada no rosto, tá, gente? Não passei pó, não passei corretivo. Então, eu estou bem satisfeita. Eu gostei bastante. E aí, gostou do meu teste? Gostou da minha resenha da base Fios da Ruby Rose? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.